O grave acidente aconteceu na RO479, aproximadamente no quilômetro 1, saída para a BR364 em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Neste acidente, o motorista seguia pela RO479, sentido a Rolim de Moura, e perdeu o controle da direção do veículo. Saiu da pista, bateu em um poste de rede de alta tensão e logo em seguida capotou. Após o capotamento, o motorista Paulo Henrique conseguiu sair do veículo por conta própria. Já a passageira Daniele Aparecida ficou presa entre as ferragens do veículo. Devido ao impacto, o poste ficou danificado e vários bairros de Rolim de Moura ficaram sem o fornecimento de energia. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado. Após um trabalho intenso dos bombeiros, eles conseguiram retirar a vítima de dentro do veículo. Daniele foi encaminhada à UPA de Rolim de Moura, com suspeita de fratura em sua coluna e devido ao seu estado de saúde. Posteriormente, ela foi transferida para a unidade hospitalar de Cacual. A polícia militar também compareceu ao local para os trabalhos de praxe.